Ainda agora! Ah, é pura palha, né? Ah, eu... Abriu os barras do outro, parada esse maluco pra chá, né? Fale caralho, hein? Ainda agora! Continua o zigue-zague, hein, né? Ah, muito louco! Tá aqui atrás de mim, aqui tá nem uma coisa não, por aí! Tá um contamento aqui, ó! Olha lá, adivinha o avançamento, você tá vendo? Ah, muito louco! É fácil, devem bater atrás, né? Oh, meu Deus! Olha lá, puta que pariu, hein? Ah, muito louco! Chega aqui na praça do pedágio aqui, pare e denuncia ele, ó! Verdão, o cara tá colado aqui, mano! Vê, tá aberto! Ah, meu Deus! Eu vou passar o pedágio no... e vou pagar dinheiro, e vou falando desse cara aí! Tá aberto! Ó, ué, faz favorzinho aqui, né? Já vem, né? Tá colado ali aqui, cara! E segue saindo aqui, ó! Tá aberto! Tá aberto! Tá aberto! Tá aberto! Tá aberto! Tá aberto! Ele tá coladinho, Tubarão! Se tiver muito aí, é dois metros aí na traseirinha, na tua carreta aí, ó! E aí, oi! Oito é, tu! A câmera é na aberto aqui, ó! Daqui a pouco o ônibus tem que ter um rei, ó! Aí, oi! 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 Olha lá! Já deu uma caída de novo, ó! Ei! Tá aberto! Tem que ter aí, pô! Para no pedágio aí e tem que ter ligado a polícia! Não, acho que tem o rei! Achei, calhado aí! Oi! Qual é o rei? Vê se eu encontro esse cara! Pega muito medo mesmo! É verdade! Vou pegar uma patrulhada aí, peraí, eu tô se alarrando aqui atrás, eu tô se alarrando. Esse patrulhão é perdendo lá de trás. Cadê esse baldeiro? Chegando aqui no viaduto, tu barulho. Tá passando agora no viaduto aqui, vai lá no acostamento, volto. Ah, tô me estando já agora. Puxa, como é que eu não tenho limite de velocidade não, deixa eu comigo. Mas cuidado aí, que ele tá meio, sei lá, o que ele tá passando mal, se tá com sono, é que tá feio o negócio aí. Bom, daí eu não paro não. Tá dizendo que você vai pro acostamento e volto novamente quando você tá com sono, aí você acorda. Eu não vou botar aí pra acordar aí, eu não paro essa porra. É, eu tô achando mal aí, eu não paro. Eu vou botar aí, eu vou botar aí, eu vou botar aí. Eu vou botar aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esplodiu, rapaz. Deve ter matado a mulher da Gabina, ô meu senhor. É o cara, cara. É o cara, é o cara. Matou o outro rapaz do caminhão também lá. Ô, nasculpa. Tá explodindo, meu bem. Tá acabando com tudo aqui, tá pipocando tudo. Vamos lá. O que é que é que é que vai? Até a gente vai lá. Até o acessório tá lá, morre. Esse porra é queimado, moço. Que que é aquilo, hein?